Olá, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Hoje eu tenho uma palavra-rema pra você, pra você descansar do alma. O alívio e o descanso que você procura diante dessa situação, diante da resposta que você não tem escutado da parte de Deus. Hoje você vai encontrar o descanso pra tua alma. Acredite, o Senhor tem vários tipos de resposta, e Ele quer fazer a gente entender qual é a resposta que Ele tem pra nós. Hoje? Então já se posicione aí num lugar confortável, em um local tranquilo, se possível. Coloque seus fones de ouvido. A experiência é bem melhor com fones, vai por mim. Eu vou te falar sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. E se você estiver ouvindo barulho de passarinho, cigarra, tem muita cigarra nessa época, carro, moto, caminhão, enfim. Só volta a atenção pra minha voz, combinado? Relajamento vai acontecer. Você vai descansar. Muito bem. Eu te prometo. Se você preferir também, não assistir e apenas ouvir, fica à vontade, tá? O que você faz diante do silêncio de Deus? Quando você sente que Deus decidiu não te responder mais Surge até aquela pergunta assim Será que Deus está bravo comigo? O que será que eu fiz de errado dessa vez? Essas perguntas surgem na nossa mente às vezes Mas eu entendo que o silêncio de Deus Ele traz ensinamentos para nós A gente só não consegue ver isso na hora Na hora que a gente está passando pela situação É difícil enxergar Mas o primeiro ensinamento é que a gente precisa entender Que Deus trabalha através do tempo E a gente tem que aprender a reagir a isso Eu trouxe a história de uma mulher A mulher cananeia Já ouviu essa história? Eu vou ler E aí você Preste atenção E pense o que você faria no lugar dela Partindo dali Atirou-se para os lados de Tiro e Sidon E eis que uma mulher cananeia Que viera daquelas regiões Clamava Senhor Filho de Davi Tem compaixão de mim Minha filha está horrivelmente endemoniada Ele porém não lhe respondeu palavra E os seus discípulos aproximando-se E rogaram-lhe Despede-a Pois vem clamando atrás de nós Mas Jesus respondeu Não fui enviado Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Ela porém veio e o adorou Dizendo Senhor socorre-me Então ele respondendo disse Não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Ela contudo replicou Sim senhor Porém os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus donos Então lhe disse Jesus Oh mulher Grande é a tua fé Faça-se contigo como queres E desde aquele momento Sua filha ficou sã O que eu acho extraordinário É como ela enfrenta o silêncio de Deus De Jesus Ele ignora as palavras dos discípulos Os discípulos Falavam pra Jesus Manda essa mulher embora Ela abre mão Da sabedoria de homens E sem temor nenhum E com muita coragem Ela ignora o silêncio O maior momento de silêncio Na história Na história da humanidade Foi lá no Calvário Quando Deus O Pai Permaneceu em silêncio Enquanto o seu filho Jesus clamava Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste? O silêncio crescia Mas Deus Estava por trás Desse silêncio Planejando a destruição De Satanás Superando a incapacidade De perdoar o pecado E desenhando Um plano Para conquistar O pecador E abrir um caminho Um novo acesso Para que nós Pudéssemos conhecer A Deus pessoalmente Deus ressuscitou Seu filho E uma proeza Que ele tinha Intenções De repetir Para todos Que viessem A invocar O nome de Jesus Eu penso Que essa mulher Cananeia Ela decidiu Insistir Porque ela sabia Que Jesus Podia curar Sua filha Ele era a única Esperança Dela Ela não desistiu Mesmo sendo Ignorada E não foi uma vez só não Foram duas vezes Ela arriscou tudo O silêncio As jacotas Mas ela foi recompensada A sua filha foi curada Glória a Deus O mundo de hoje É acelerado As pessoas querem ouvir Resposta Querem a resposta De que O milagre Vem hoje De que a resposta Vem hoje E não desfrutam Do ensinamento Que aquela fase Pode trazer Só que aí Não crescem Se tornam adultos Mimados Que fazem birra Quando Deus não responde Sabe Mas eu vou te contar Um segredo Deus Não se comove Por birra E sabe o que é pior No silêncio de Deus O diabo se aproveita Para falar E as pessoas Ouvem o que ele fala E acreditam Deus Deus Nos coloca Para esperar Mas lá em Isaías 40 Versículo 31 Diz assim Mas as que esperam No Senhor Sempre renovam As suas energias Sobem voando Como águias E correm Não se cansam Caminham E não perdem As forças Não seja mimado Aprenda a esperar A resposta de Deus Aprenda a mover O coração de Deus Com adoração Aquela mulher Adorou Jesus Mesmo sabendo Que ela poderia Receber um não Ela adorou Jesus E aí Aprenda a descansar Salmos 62 Versículo 1 Diz A minha alma Descansa Somente Em Deus Dele Vem a minha Salvação Não tente Descansar Somente Naquilo que você vê Somente Naquilo que te dá Segurança Somente Naquilo que é Palpável Descanse Somente No Senhor Ele tem o melhor Para você Ele não vai Te desamparar Ele não vai Te deixar Sozinho Acredite Nisso Talvez O que você Esteja pedindo Não seja O melhor Que ele tem Para você Nesse momento Então Confia No cuidado Dele Confia Na forma Que ele Trabalha E esteja Disposto A cumprir A sua Vondade Como a gorsa Anseia Por águas correntes A minha alma Anseia Por ti Ó Deus A minha alma Tem sede Do Deus Vivo Quando poderei Entrar Para Apresentar-me A Deus Minhas lágrimas Têm sido O meu Alimento De dia E de noite Pois me perguntam O tempo Todo Onde está O seu Deus A gente vê aqui Uma pessoa Faminta Pela palavra De Deus E ela Está falando De um período Difícil Que está Clamando A Deus Apesar Da dor Do pesar Da confusão Ela foi Para Deus A minha alma Tem sede Do Deus Vivo De todos Os ângulos Parece que Deus Ignora Seus clamores Tanto que as pessoas Ao seu redor Falam Presta Do salmo Onde está O teu Deus Aqui em horas Repare Que as palavras Parecem ter sido Copiada De uma reflexão Registrada Num diário Por que você está Assim tão triste A minha alma Por que você está Assim tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança Em Deus A minha alma Está profundamente triste Por isso De ti me lembro O salmista percebe Que não existe silêncio Apenas Uma resposta Proveninte de Deus Mais profunda Do que seria possível Expressar em palavras Deus está presente Falando Mas as suas palavras Não repousam Numa superfície Das águas Da vida Deus sofre Com a gente Sabia Ele sente Cada angústia Ele conhece As nossas dúvidas Ser infinito Não significa Apenas ser Imensamente Infinito Mas também Infinitamente Pequeno Para entender E vivenciar O nosso silêncio A nossa dor Não só na teoria Mas de uma maneira Profunda E plena Às vezes No nosso sofrimento A gente até perde O fôlego No meio do silêncio E já não está mais nada Nada Pelo que orar Parece que nem Nem tem palavras A oração é silenciosa também E Deus sabe disso Você pode ter certeza Que nesse momento Ele está te ouvindo Então quero convidar você Se você Não está tendo Forças para orar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Vamos orar Juntos Fecha os teus olhos Pai querido Eu te louvo Eu te adoro Como aquela mulher Quando chegou Diante do Senhor E ela te adorou Mesmo sabendo Que a tua resposta Poderia ser não Mas ela te adorou Porque reconheceu Que o Senhor É Deus Que o Senhor Tem poder E independente Do que o Senhor Pode fazer O Senhor é E nós Oh Deus Nós nos colocamos Hoje Diante de Ti Com esse mesmo Coração Com essa mesma Adoração Reconhecendo Que o Senhor É E clamamos A Ti Deus Fala conosco Pai Olha pra nós Com esse mesmo Olhar De compaixão Que o Senhor Olhou Pra aquela mulher E mesmo Ela não sendo Ela não sendo Uma pessoa Escolhida Naquele tempo Naquela ocasião Ela não era judia Ela não era do povo Que inicialmente O Senhor havia escolhido Mas ainda assim O Senhor se alegrou Com a fé Daquela mulher Nós queremos colocar Nossa fé em ação Agora Clamando ao Pai Por cada Cada pedido Cada situação Que tem sido Apresentada Diante do Senhor E que Até o momento A resposta Foi o silêncio Em nome de Jesus Deus Dá-nos um sinal Inclina os Teus Ouvidos Inclina os Teus Olhos Eu sei Deus Que o Senhor Não nos abandona Tua palavra Nos garante isso Mas em nome de Jesus Se compadece de nós Pai Fala conosco Traz a resposta Ao coração aflito Traz o descanso Ao coração angustiado Traz da Tua paz Em nome de Jesus Eu ministro A Tua paz Oh Deus A esse coração Angustiado Eu ministro A Tua paz Eu ministro A alegria Do Senhor Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Eu quero que você Inspire bem Profundamente Agora E solte Bem devagar Sabe Um suspiro De alívio E de fé Entendendo Que a resposta Vem E até que Essa resposta Chegue A Tua parte Vai ser Adorar o Senhor Combinado Receba a paz Que exerce Todo entendimento Em nome de Jesus Um abraço Fica com Deus Amém 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 Amém